Por que que duas pessoas que dividem suas vidas não podem dividir espaços iguais? Eu gostaria de dedicar esse prêmio a uma pessoa muito importante na minha história. Deputado Denil Solobato. Vocês estão namorando desde quando? Não, a gente tá no início ainda. Solteira? Você reparou que ele nem reparou, né? Cinquenta anos vivendo pra sua carreira, pros seus negócios. Cinquenta anos é tempo demais. Eu quero o divórcio. Você quer que é pior, ser homem ou ser salto alto? Homem. Com certeza. Só tem uma coisa pior do que uma mulher com raiva. Uma ex-mulher com raiva. Se alguém falava de casamento perfeito, você era meu modelo. Tá vendo como é perigoso acreditar em um modelo? Eu não paro de pensar. Por que que tudo acaba? Mas recomeça. Ué, você conserta o casamento dos outros? Tem que ser alcançado o seu. Cadê a Samara? Eu senti saudade de mim. O espaço é seu. Ela ocupa. O espaço é seu. Tchau. Tchau. Tchau.